Olá malta e galera do fitness, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Marcos Sabino, trabalho há mais de 10 anos na área da suplementação e este é o canal que tu queres seguir caso estejas à procura de informação sobre suplementos sem influência da indústria. Soja, libido e fertilidade é o tema deste vídeo. Eu já gravei um vídeo em que falei sobre os potenciais e efeitos do consumo de soja nos níveis de testosterona, eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. E neste vídeo eu vou focar mais especificamente na questão da fertilidade. Se chegaste a este vídeo através de uma pesquisa, é porque com certeza já ouviste dizer que o consumo de produtos à base de soja pode diminuir os níveis de fertilidade. As isoflavonas presentes na soja são as grandes culpadas desta discussão. As isoflavonas são compostos orgânicos presentes naturalmente em muitos alimentos vegetais, como por exemplo nos produtos hortícolas e em alguns grãos. No entanto, a soja é o alimento que contém uma maior quantidade de isoflavonas por 100 gramas de produto. A grande questão que se prende com as isoflavonas é que elas possuem uma estrutura química semelhante ao estrogênio, que é a hormona sexual feminina. Esta semelhança estrutural permite com que elas se possam ligar aos receptores de estrogênio presentes em diversos tecidos no nosso corpo e memetizar ou copiar o efeito dos estrogênios. O estrogênio é responsável pelo desenvolvimento do sistema reprodutor e das características sexuais femininas. Uma alteração do balanço entre os níveis de estrogênio e da testosterona, hormona sexual masculina, pode afetar características como a manutenção da massa muscular ou a capacidade reprodutora. Alguns trabalhos iniciais observaram que a dieta à base de soja de alguns grupos de ovelhas e de cheetahs era responsável pelos problemas de fertilidade observados nestes animais. Nestes casos, estes animais encontravam-se a consumir uma quantidade bastante elevada de isoflavonas, 360 miligramas por dia. Só para termos uma ideia de comparação, a ingestão média diária de isoflavonas na população japonesa, conhecida por ser uma das maiores consumidoras de soja em todo o mundo, é de 30 a 50 miligramas de isoflavonas por dia. E que saiba, até aos dias de hoje, os japoneses têm-se conseguido reproduzir com sucesso. Para além disso, hoje sabe-se que o metabolismo das isoflavonas varia entre espécies animais e é muito diferente do metabolismo das isoflavonas em seres humanos. Certas espécies animais têm uma maior capacidade de produzir E.Q.O.L. a partir da D.A. que é uma das isoflavonas presentes na soja. Este composto, o E.Q.O.L., exerce uma atividade estrogênica mais forte do que a própria D.A. No entanto, apenas 25% da população não asiática possui as bactérias intestinais que conseguem converter D.A. em E.Q.O.L. Existem dois estudos de caso de dois indivíduos que apresentaram problemas a nível da libido e da disfunção iráctil. São os trabalhos das referências 1 e 2 aqui na descrição do vídeo. Um dos pacientes tinha 60 anos e o outro 19. O paciente de 60 anos reportou que estava a consumir quase 3 litros de leite de soja diariamente. Isto equivale a cerca de 300 miligramas de isoflavonas por dia, 6 a 10 vezes mais do que a ingestão média da população japonesa. Após cessar o consumo de leite de soja, a sensibilidade nos seios desapareceu e os seus níveis de estradiol, que é um tipo de estrogênio, voltaram lentamente ao normal. O paciente de 19 anos também reportou que se encontrava a consumir uma grande quantidade de produtos à base de soja. Ele mudou a sua dieta significativamente e após um ano os seus níveis de testosterona total voltaram à normalidade e a sua função sexual também melhorou. Portanto, em ambos os casos, estamos a falar de indivíduos que se encontravam a consumir uma quantidade brutal de isoflavonas todos os dias. E quando alteraram-se a dieta, logicamente os níveis de testosterona e de estrogênio voltaram à normalidade. Um estudo publicado em 2008, referência 3 na descrição do vídeo, constatou que o consumo modesto de soja estava associado a uma menor concentração de espermatozoides, apesar de o número de espermatozoides em si não ter diminuído. Esta menor concentração de espermatozoides era mais acentuada em homens obesos ou com excesso de peso. No entanto, este trabalho recebeu algumas críticas, uma vez que a diminuição da concentração de espermatozoides ocorreu devido a um maior aumento no volume ejaculado nos homens que consumiam as maiores quantidades de soja. Portanto, maior volume, menor concentração. Em 2015, num estudo que envolveu 184 homens que estavam a receber tratamento de fertilização in vitro, o mesmo grupo de investigadores, através do levantamento da dieta destes homens, não encontrou nenhuma relação entre a ingestão de soja e indicadores como a taxa de fertilização e a qualidade dos embriões. É o estudo a referência 4. Um estudo clínico publicado em 2001 também havia concluído que o consumo de um suplemento rico em isoflavonas não afeta negativamente indicadores da qualidade dos estrogênio. É o estudo a referência 5. Este estudo foi realizado com homens saudáveis que consumiram diariamente durante dois meses um suplemento que continha 40 miligramas de isoflavonas. Amostras de sangue foram recolhidas mensalmente entre os dois meses que antecederam o estudo e os quatro meses que o procederam. Os investigadores não encontraram nenhum impacto negativo na qualidade dos espermatozoides. Vamos ler a conclusão do estudo. Este é o primeiro estudo a examinar os efeitos de um suplemento contendo fitoestrogênios na saúde reprodutiva em homens. Concluímos que a dose de fitoestrogênios consumida não teve efeito na qualidade dos espermatozoides. Finalmente, temos também um ensaio clínico publicado em 2010, referência 6, em que os participantes foram divididos em três grupos e consumiram um de três suplementos. Whey protein, proteína de soja isolada com um baixo teor de isoflavonas, 1,6 miligramas, e proteína de soja isolada com um alto teor de isoflavonas, 61 miligramas. Os investigadores observaram que a ingestão dos batidos de soja não afetou negativamente os diversos indicadores da qualidade dos espermatozoides, incluindo a concentração, o volume, o número e a mobilidade dos mesmos. Estas foram as conclusões deste estudo. O consumo de proteína de soja com baixo ou alto teor de isoflavonas não afeta adversamente a qualidade dos espermatozoides numa amostra de homens adultos saudáveis. Então, olhamos para dois ensaios clínicos que procuraram avaliar o impacto do consumo de soja nos índices de fertilidade e aquilo que vimos foi que, em quantidades até 61 miligramas de isoflavonas por dia, não parece haver um impacto negativo na fertilidade e no desejo sexual. Nos casos em que o consumo de soja efetivamente afetou a potência sexual, os indivíduos encontrava-se a consumir uma quantidade de isoflavonas 6 a 10 vezes superior a este valor. Como nota final, se tu tiveres na dúvida se o consumo de soja pode estar a diminuir a tua função reprodutora ou o desejo sexual, a única forma de ter certeza é efetivamente fazeres exames. Ok, malta, eu espero que este vídeo vos tenha sido útil. Eu gostaria também de ouvir a vossa opinião, porque este é um dos vários temas polémicos em nutrição, portanto fiquem à vontade para deixar os comentários neste vídeo. Caso tenham gostado do vídeo, coloquem aquele gosto. Podem-me também seguir no Instagram, marcosabinofitness. subscrevam o canal, porque eu publico vídeos novos todas as semanas e caso necessitem de suplementos podem ir ao site da MyProtein e se utilizarem o meu cupão SabinoMP vão ter sempre descontos superiores àqueles que encontram no site. É sempre um prazer ter-vos aí desse lado, a gente vê-se no próximo vídeo. O que é isso? 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 Obrigado.